Olá pessoas, eu sou a Raul, eu sou a Gabriela, e você quer a Naná, esse é o mais um vídeo de Raul, Tchou! Então galera, muitas pessoas, que de vez de assistir a esse vídeo, qual é esse vídeo minha xoxotinha de mel? Abestados em glórias, paródia redoblada, então galera, lembrando pra vocês o seguinte cara, vamos tentar chegar a 400k até o final do ano, e eu tô com um desafio legal pra poder motivar essa disputa aí, essa corrida até os 400k. Se a gente chegar a 400k até o final do ano, até lá eu vou deixar minha barbixa crescer, não vou cortar, e se a gente chegar a 400k até o final do ano, até dezembro, né, eu vou pintar minhas barbixas de rosa, também tô no Lusquinha lá que falou que ia pintar o bigode, então, se a gente chegar a 400k, eu vou pintar minha barbixa de rosa. E se a gente chegar a 500k, né, é algo, vamos supor, pintar barbixa, e faço moicano e pinto moicano de rosa. Então tá lançado o desafio, e virei YouTube Team, foda-se, tô nem aí. E qual vídeo que assistimos hoje, minha xoxotinha de mel? Então vamos, minha xoxotinha de mel, do Pabolo, um, dois, três e tchau. E aí, seus filhos de umas éguas, a missão de vocês hoje é chamada de Operação Rabo de Foguete. São vocês sete contra uma fortaleza, de 10 mil soldados, 300 tanques e 200 aviões. 40 blastois e 1 mega xoxotinha. Aí vocês devem estar pensando, e aí, mas esse bicho tá é doido, ó. Hoje eu vou contar minha história aqui pra vocês. Pra eu virar tenente, menino, eu estudei, foi muito, viu. Fiz até a terceira sete, três vezes. Eu sempre achei que ia crescer na vida. Mas a única coisa que cresceu, sabe o que foi? Os cabelos da bunda. Eu devia ser muito gostoso, viu, pra vida querer me fuder todo dia. Eu não comia o pão que o diabo amassou, não, meu filho. Eu comia o pão que o diabo cagou mesmo. Minha mãe vivia me dizendo assim, tu é um monte de bosta, e vai ser vagabundo que tu é mal criado. Bem, isso, foi ela que me criou. E eu nem vou perder tempo aqui falando do meu pai, porque a diferença dele com o Rexona é que o Rexona não te abandona. Rapaz, depois de tanta peia na vida, eu aprendi que o segredo pra vencer é não perder. Ou tu procura meter a chibata, ou a chibata procura meter em tu. Na minha primeira batalha, eu matei, foi 400 inimigos. Só com quatro balas no revólver. Foi mais mole que mastigar catarro. Estão pensando por aí que a gente não vai vencer. Até meus boletos venceram, porque vocês não podem vencer. Meu irmão, isso pode ter 100 mil soldados. Pode ter até o diabo, meu filho. Mas vou dizer um negócio pra vocês. A bagaceira só peça for grande. Meu medo é ir no banheiro cagar, a gente tem papel. Isso é mesmo. Vou arrancar o sabote dos dedos dele, tudo isso. Estou nessa. Vai ser difícil. Mas tudo é possível. A não ser que seja impossível. Se ser covarde é uma doença, eu tenho imunidade, viu, menino? E no dia mais claro, na noite mais densa, os inimigos pegam na minha palma e pedem a benção. A lição do mal é, mas nós somos mais nojentos que ser outro. Meter? Tão chibata! Tô dizendo mesmo. Dá um pedacinho e vocês vão lá. Deixa eu só esfriar um pouquinho. Qualquer problema que vocês tivessem, pode se reportar pra mim. Porque se precisar de mim, é mesmo que nada. A rambutá é pra lascar, porque em cada um de vocês tá plantada a semente do cava invocado. Estão pensando que é o brinco, hein? E se algum abestado um dia escrever um livro sobre a minha vida, em nenhuma página eu vou ler que desistir. E vocês sabem por quê? É porque eu não sei ler. Oi, chunegada. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, dá o seu joinha e me siga lá no Instagram. Conheça a loja virtual do canal, tabulostory.com.br e também conheça o meu segundo canal. Todos os links estão aqui na descrição. Então é isso. Obrigado por assistir. E mais uma vez, valeu pela sua força psicodélica. Eu nunca vi esse filme. Esse filme... Esse filme é o Bastardos Inglórios, pô. Esse filme é... Posso estar falando merda, cara. Mas eu acho que é alguma coisa nazista. Se eu não me engano. Eu acho que é nazista, sim. Você lembra aquele aplicativo que eu usava? Que tinha alguma parte coisa do Bay Hit, né? Parado, sim. Lembra? Eu acho que é desse filme. Esse filme é bom pra caralho. É pesado esse filme, cara. É pesado. O Rodrigo Santoro, o Gabi Autoro, sei lá. É de um diretor famoso aí. Porque eu não vi esse filme ainda também. Mas esse filme dizem que é muito foda. É pesado, tá ligado? É bem bizarro. A gente pode assistir, cara. A gente pode pegar pra assistir. A gente pode pegar pra assistir qualquer dia desse. É muito bacana esse filme, cara. Cara, ele dessa vez usou várias referências ali que eu peguei. Lanterna Verde. A música de fundo era do Naruto. Naruto. Caralho, botou pro Naruto. Imaginacional. Caralho, o Naruto tá falando aquelas paradas assim. Que estão exaltando o Naruto, é. Que estão exaltando o Naruto, assim, e tal. Mas isso aí, galera. Espero que vocês gostaram desse vídeo. Assim como nós gostamos. Se gostou desse seu like, se gostou muito. Se compartilha com todos os amigos. Se inscreve no canal. Isso aí, galera. Um abraço. Um beijinho. E valeu. Um beijinho. 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 Obrigado.